Nós vamos subir aqui agora, Matheus pode mostrar para vocês que a escada é muito pequenininha mesmo. Então, e uma coisa bem interessante aqui da igreja é que a parede toda é revestida de pedra, ela é toda em pedra. Nós vamos subir, Matheus vai subir com a gente, vou mostrar para vocês o nome do nosso quadro Detalhes de Minas. Então, nós estamos mostrando detalhes para vocês, exclusivo. Então, vem cá então. Tudo, a escada é muito índice, e nós vamos mostrar agora o sino para vocês. Só que a gente pensa, subiu aqui, chegou no sino, não. Agora, olha só a escada. Nós vamos dar uma paradinha, vamos cortar, e eu volto com vocês lá em cima. Tá bom? Nós estamos aqui na parte, essa sim é a parte mais alta da igreja, da igreja São Francisco de Assis. Nós estamos mostrando aqui para vocês o sino. É uma das partes chaves de toda a igreja, o sino, que é bonito. Vou tocar para vocês verem, olha. Isso aí, gente, é o sino. Então, o Blaise de Minas mostrando em detalhes para vocês essa linda paróquia, essa linda igreja São Francisco do Assis. Vocês podem notar que o microfone deve estar, aqui venta muito, aqui em cima venta muito. E aqui vocês têm uma visão linda lá de baixo, né? Agora, olha só para você ver. Aqui nós estamos na parte mais alta. Do outro lado tem outra torre e o sino, aí onde nós tocamos. É o Blaise de Minas mostrando em detalhes de Sabará. E assim, essa foi mais uma igreja aqui em Sabará. Essa é a igreja São Francisco de Assis. A gente estava mostrando para vocês a parte mais alta da igreja, o sino. Nós mostramos para vocês a visão que é, a visão completa da igreja lá de cima. E agora a gente vai encerrando daqui com essa igreja linda aqui de Sabará. Beleza de Minas que está aqui mostrando em detalhes para vocês tudo sobre Sabará. Aí, o que acontece? Nós vamos ficando por aqui. Nós vamos conhecer mais um pouquinho sobre Sabará. Mas antes, fique com as fotos tiradas aqui da igreja. E fique ligadinho com a gente que não termina aqui não. Tem mais para você. Tchau, tchau. 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 No Pompéu, aqui no Sabará Nós vamos mostrar Nós vamos mostrar lá dentro A beleza da capela Nós vamos conversar com algumas pessoas Que se estimizam E essa beleza que o detalhe de Minas está mostrando pra você Tudo nos mínimos detalhes Nós vamos mostrar aqui pra você por fora Um pouco da capela de Santo Antônio No Pompéu, em Sabará Não deixe de visitar Sabará, Pompéu Aqui é uma cidade muito bonita Povo acolhedor E tem essas lindas imagens Que nós vamos mostrar pra você agora Da capela de Santo Antônio Então, vamos Eu te convido você pra conhecer lá de dentro Vamos? Nós vamos aqui Nós vamos mostrar agora A capela de Santo Antônio Aqui no Pompéu, em Sabará Quem vai falar aqui pra gente? Qual é o seu nome? Eusmar Eusmar, você pode falar um pouquinho mais Sobre essa capela pra gente? Essa capela foi fundada Provavelmente no ano de 1731 É um registro confirmado Provatizado, né? Que houve aqui pelo padre Guilherme Pompeu E hoje ela conta aqui com celebrações Nas terças-feiras Às sete da noite E aos sábados De 17h30 Muito obrigada Pela sua participação Nós estamos aqui com a Maria das Gás Maria A senhora vem aqui sempre Aqui na capela? Toda semana E tudo que tem na igreja Eu participo O que a senhora acha dessa capela? A capela nossa é ótima Só que tá Não sei se eu devo falar Mas devo falar Porque precisa É a coisa que precisa ser falada Nós estamos em termos de ficar sem ela Porque aqui, ó Tudo danificado Então a gente já está com o coração na mão Com medo de ficar sem ela Porque Não pode arrumar E nós estamos ficando prejudicados Porque se nós ficamos sem a nossa capela Vai ser muito triste A coisa, o patrimônio Coisa antiga Coisa bonita Então a gente fica triste por isso A senhora sempre acompanha as missas aqui? A senhora gosta de acompanhar Toda semana só tá aqui? Toda semana Não perco uma semana Semana passada eu não vi que eu tava viajando Mas se eu não Se eu tiver na minha casa Largo tudo que tiver lá e vem Participar na comunidade É nossa obrigação De católico cristão Participar Muito obrigado pela participação anunciada aqui Nós estamos aqui com a Ana Lúcia Ela que canta Que faz parte do coral Ana Lúcia, primeiramente Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente São quanto tempo De cantando aqui na igreja? Ah, já tem meio tempo Eu não sei quanto tempo não Mas deve ter uns 4 anos ou 5 Que eu canto aqui direto Acho que vai ter mais Qual que é a sensação de estar cantando aqui Nessa capela bonita que é de Santo Antônio? Não, é muito bom É uma felicidade imensa, né? A gente canta aqui com o grupinho da gente Que hoje tá pouco Mas tem o grupinho da gente Eu canto também o salmo E será que a gente pode ter uma palinha? Você pode dar uma palinha pra gente? Pra quem tá nos assistindo ver? Vamos cantar, né? Vamos cantar O Senhor ressurgiu Aleluia, aleluia É o cordeiro pascal Aleluia, aleluia Imolado por nós Aleluia, aleluia É o Cristo Senhor Ele vive e venceu Aleluia Isso aí, muito obrigado pela sua participação aqui Vamos continuar conhecendo sobre Sabará O detalhe de Minas dessa semana Vai ficando por aqui Quero agradecer a você que nos acompanhou Por essa viagem Nessa tradicional cidade histórica de Sabará Pra encerrar Nós vamos mostrar aqui pra você Essa linda igreja da Nossa Senhora do Ó Só que nessa igreja Tem uma curiosidade Eu quero mostrar pra vocês aqui a imagem Que lá no altar Da igreja Dá a impressão do rosto do Santo Sudário Olha Vocês vão ter essa impressão aqui Você que vem aqui visitar Você pode ver que é muito real mesmo Quem veio aqui Pode ver que realmente veio Essa imagem que eu mostrei pra você Nós estamos aqui com a Ronélia Ela que visitou a igreja Nossa Senhora do Ó Ronélia O que você viu lá dentro? O que você gostou da igreja? Fala pra gente Olha, foi uma surpresa A gente já rodou algumas igrejas aqui na região E foi totalmente surpreendente Porque a gente não faz ideia Da beleza que está ali Só que a gente acha Muita arte em tão pouco espaço E achamos também que precisa de mais preservação Uma valorização da nossa cultura E fazer a propaganda Porque é muito linda E cheia de arte Ronélia Igual a gente não pôde mostrar lá dentro Mas fala pra quem está vindo Quem quer vir É muito bonito, né Ronélia? Olha, é muito bonito E venham descobrir as nossas belezas, né? Inclusive aqui A igrejinha da Nossa Senhora do Ó Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente É muito prazer Quer ver? Só vindo aqui A gente não mostrou lá dentro Porque infelizmente a política de imagem Das igrejas aqui não permite Muitas vezes Muitas igrejas aqui A gente não pôde mostrar por dentro Mas a gente vai mostrar pra vocês Algumas fotos Tiradas por fora das igrejas Por dentro Se você quiser ver É só vindo aqui Quero agradecer a você que nos acompanha Quero agradecer ao Jesus Marroche Que nos apoiou aqui nessa reportagem Eu vou ficando por aqui E que agora Olha o Daviz Lima Da nossa produção que auxiliou Vamos ficar agora Com as fotos tiradas aqui Pelo Matheus Lima E o Detalhes de Minas Volta semana que vem Com outras cidades Pra você Muito obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau